ao Serginho, ao João Darcio aqui presente, que deixou uma mensagem a cada um de vocês. No dia 7 de outubro, a nossa luta é para escolher aqueles que vão cuidar do futuro dos nossos filhos nos próximos quatro anos. E é por isso que nós, brasileiros, temos que votar no melhor. Temos que votar em alguém que acredita, que a gente acredita, alguém capaz de unir o Brasil com competência administrativa, ficha limpa, alguém que tem na sua história o combate efetivo aos privilégios, à corrupção. Eu peço a vocês que não vejam o que o Álvaro vai fazer somente, vejam o que ele já fez pelo nosso país, que vocês vão se surpreender. Álvaro Dias, para nós, João Darcio aqui presente, ter Álvaro Dias, Edinho do Quêmer também aqui de Poá, nosso candidato, ter você na família Podemos é um presente. Eu tenho o maior orgulho, porque eu cumpri a minha missão em vida, que é oferecer ao meu país uma alternativa sensata, coerente para cuidar do futuro dos nossos filhos. O Podemos tem hoje o melhor candidato à presidência da República. Senador Álvaro Dias, agora eu peço o apoio de todos vocês. Agradeço o João Darcio, nosso deputado estadual, 1970, por organizar essa caminhada, por trazer ao povo de Guarulhos um caminho para unir esse país. Tantas coisas nos dividem, tudo que vem da política é para nos dividir, é da direita, é da esquerda, mas a única divisão que tem que ser feita nesse país é dos honestos e dos desonestos. Nós reuniremos o maior grupo de pessoas honestas e íntegras para cuidar do futuro desse país. Parabéns aos candidatos e peço também apoio ao nosso senador, Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas. O número dele é fácil, gente, é só chamar a emergência, 191, tá facinho, viu? Parabéns, que Deus abençoe a todos, Serginho, o Edinho do Quêmer, ao Emerson, a todos os candidatos. Renato Abreu é fácil, a idade de vocês, 19 anos, 19, 19, e o nosso presidente é a idade mesmo, 19 aninhas. Álvaro, que Deus abençoe a tua luta e pode ter certeza, amigo, pior do que o medo de disputar a eleição é a vergonha de nunca ter lutado por um sonho. E você representa hoje o sonho de muitos brasileiros que ainda acreditam nesse país. Parabéns e rumo à vitória no dia 7 de Almeida! Eu vou chamar agora ele, o nosso presidente da república, Álvaro Dias! Muito obrigado, meus amigos de Guarulhos. Eu venho com muita alegria a essa cidade que recebe seres humanos do mundo todo, que aportam ao Brasil chegando no aeroporto de Guarulhos. Portanto, é uma cidade especial, é porta de entrada no nosso país. É uma cidade que tem que ser muito bem cuidada, respeitada, admirada. E pode ter certeza, João D'Arche, que se eu for presidente da república, Guarulhos estará sempre em primeiro lugar no nosso coração. Quero homenagear o Edinho, o Serginho, o Emerson, especialmente o João D'Arche, que comanda esta organização, e a Renata Abreu, a presidente nacional do Podemos, que revela, ao estar presidindo-nos, a nossa admiração pelas mulheres desse país. Nunca se falou tanto em mulher. Os candidatos falam demais nas mulheres ultimamente, porque sabem que as mulheres vão decidir esta eleição. E elas não estão pedindo favor nenhum a candidato algum. Elas não estão pedindo homenagem de ninguém. As mulheres têm que exigir os seus direitos. E é isso que nós queremos para elas, o protagonismo na economia. Nós queremos para elas participação política, espaços na atividade pública, como o Podemos oferece e demonstra ao ter na sua presidência uma mulher, que é a Renata Abreu. Nós não precisamos dizer que gostamos das mulheres. Gostamos e gostamos muito das mulheres. Podem ter certeza disso. E queremos as mulheres sempre ao nosso lado. No trabalho, nós queremos a mulher ao nosso lado, governando o Brasil, especialmente. Mas eu venho para Guarulhos, num dia diferente. Porque ontem explodiu mais uma bomba. Eu dizia sempre quando estava no Senado, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espero o de amanhã para ser esquecido. E nunca se imaginava se o próximo escândalo. Se o próximo escândalo seria maior do que o anterior. E quase sempre era maior do que o anterior. E os ministros caíam em sucessão, um após o outro, alcançados pela corrupção. Eles banalizaram a corrupção no país, mas mesmo assim, ministros não suportavam. Entregavam o cargo sob pressão popular e na saída eram homenageados pelos presidentes que lideravam a organização criminosa. Foi assim sempre. Muitos não prestaram atenção. E agora, na reta final da campanha eleitoral, quando se revela apenas uma parte da delação do ex-ministro Palocci, há alguém que ao invés de criticar a organização criminosa, critica o juiz Sérgio Moro, entendendo que ele não deveria revelar os fatos, porque nós estamos na campanha eleitoral. Primeiro, ele revelou porque os advogados do ex-presidente Lula peticionaram, pedindo a revelação dos fatos, para fazer a defesa do ex-presidente. Mas se alguma crítica devêssemos formular à justiça brasileira, foi pela demora na revelação. Isso já deveria ter sido revelado antes. Eles assaltaram o Brasil. Que nome nós vamos dar a isso? Veja, você que está desempregado ali, me pediram emprego agora, numa dessas lojas. Uma senhora me pediu emprego agora. Veja, eles gastaram na campanha de 2010, 600 milhões de reais. Gastaram na campanha de 2014, 800 milhões de reais. Na soma, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Sabe o que dá para fazer com isso? 2.800 bons apartamentos, para morar 4 pessoas. Portanto, 2.800 apartamentos de boa qualidade, não é o da Minha Casa Minha Vida. É melhor, não é o triplex do Lula, mas é melhor do que o Minha Casa Minha Vida. 2.800 apartamentos, dá para morar uma cidade, e mais de 11 mil pessoas. Eles roubaram uma cidade. Eles assaltaram uma cidade. Roubaram antes para gastar na campanha, não ganharam a eleição, roubaram a eleição, para continuar roubando depois. E aí vem a Operação Lava Jato, e está mostrando tudo. E eles acham que eu falo demais na Operação Lava Jato. Eu falo porque eu posso falar. Eu falo porque eu devo falar. Eu falo porque tem gente sofrendo, porque roubaram o dinheiro, que deveria ir para os hospitais. São milhares de brasileiros como farrados humanos, jogados em corredores de hospitais, doentes e abandonados, porque roubaram o dinheiro dos hospitais. São assassinos. São ladrões e são assassinos. Ao invés de ir para o governo, devem ir para a cadeia. E lá, do presídio de Curitiba, o ex-presidente comanda a campanha do PT. E toda segunda-feira de manhã, o candidato Haddad, esse que foi surrado nas eleições em São Paulo, porque foi péssimo prefeito e fez só 16%, toda segunda-feira pela manhã, ontem ele foi com o seu jatinho, ele chegou em Curitiba e foi pedir as ordens do ex-presidente Lula o preso mais ilustre desse país. E pode esperar. Existem outros inquéritos. Ele vai ficar muito tempo na cadeia e será muito pouco pelo mal que ele produziu. E felicitando o povo brasileiro. Mentindo sempre. Mentindo sempre. Desgraçadamente. Mentindo, iludindo, mistificando, escamoteando a realidade para se tornar líder de um povo sofrido. Desinformado porque só negam as informações. Porque não permitem que as informações cheguem. então são inocentes, arrasados pela prepotência, pela incompetência e pela corrupção de pessoas desalmadas que nunca pensaram na existência de Deus. Porque se petassem, se pensassem, se admitissem a existência de Deus, eles não fariam o povo brasileiro sofrer tanto num país rico como o nosso de riquezas extraordinárias, de potencialidades econômicas incríveis e desigualdades sociais incomparáveis. Alguns tendo tudo e outros nada tendo. Porque eles aprenderam a distribuir a todos a miséria e a eles próprios e aos seus líderes a fortuna e a fartura. essa é a organização criminosa que tem nome, que recebeu dinheiro do exterior, porque mandou o dinheiro do trabalhador brasileiro fazer obras na Venezuela e Cuba, nas ditaduras sanguinárias e corruptas que esmagam os seus povos na pobreza e receberam de volta a propina para fazer as campanhas eleitorais aqui e enganar o povo brasileiro e roubar a eleição para continuar roubando o Brasil. Não vamos permitir mais, não vamos admitir mais. Eu fico impressionado com o que vejo nessa eleição. Certamente vou ter muita história a contar quando escrever o livro da minha trajetória política. Muita história a contar. eu nunca imaginei que pudesse assistir o que eu estou assistindo. Nas sombras, na madrugada da política, a mão grande de um sistema perverso e corrupto querendo sobreviver. E se abraçam ao oportunismo e surfam a onda do oportunismo. esperam ver que lado o vento sopra para abraçar e corromper antes mesmo que a eleição ocorra. E mexem no tabuleiro todas as peças para conduzir o povo como se fosse uma manada de elefantes na direção do desfiladeiro para o qual eles querem empurrar o Brasil para eles viverem na ilha de abastância e prosperidade que vivem hoje porque o PT transformou esse país no paraíso dos bancos. Ele que chegou surfando as ondas da esperança da nossa gente assumiu o poder e transformou o país no paraíso dos banqueiros de uma elite econômica egoísta que não enxerga além do próprio umbigo e alguns se agarrando agora à extrema direita porque as pesquisas de opinião pública certamente equivocadas partindo de base real pesquisas que serão desmentidas certamente nas urnas orientam para a vitória daquele ou deste e eles se agarram desesperadamente para salvar esse sistema corrupto e incompetente que é o infortúnio do povo brasileiro e nós estamos aqui para dizer até o último momento a verdade nós viemos para esta campanha para dizer a verdade esperando que este ano fosse o reencontro do Brasil com a verdade e que não houvesse espaço mais privilegiado para a mentira e para a mistificação mas os poderosos abrem espaço para a mentira e para a mistificação os poderosos são especialmente no sistema financeiro que edificaram um monopólio de bancos neste país que extortem o povo trabalhador mais de 60 milhões de brasileiros devem aos bancos no Brasil e do outro lado o governo o governo que explora o trabalhador cobrando impostos como ninguém no mundo distorquindo mesmo e o empresário diz vou fechar porque não posso cobrar não tenho mais coragem de continuar cobrando do meu cliente mais do que ele deve pagar e não tenho coragem de continuar pagando para o meu funcionário menos do que ele merece receber porque o governo está me extortindo o governo está me explorando o governo está me roubando o governo está cobrando impostos demais e eu vou ter que fechar e ir embora desse país este é o Brasil que herdamos do PT e da sua quadrilha do PT do PMDB e da sua organização criminosa eles governaram esse país durante todos esses anos e nos negaram desigualdades sociais incríveis nós não podemos mais admitir que ofendam o brasileiro dizendo que vai votar em alguém que está em primeiro lugar na pesquisa porque não quer perder o voto perde o voto quem vota mal perde o voto quem vota no pior perde o voto quem vota em quem não sabe a que veio em quem nunca teve experiência alguma nunca governou coisa alguma nunca foi cogitado para ser síndico do prédio onde mora prefeito da sua cidade governador do seu estado e quer ser presidente da república este sim joga o voto fora quem vota neste ou então tem que votar no outro para evitar este isso deseduca politicamente o povo brasileiro é considerar o cidadão um verdadeiro idiota parem com isso parem com essa besteira parem com essa bobagem parem com esse escárnio com esse assíntio com essa afronta parem com essa ofensa às pessoas lúcidas deste país o eleitor inteligente sabe que ele tem que votar no melhor se eu não for o melhor não vote em mim se você não me considera o melhor não vote em mim vote em quem você considera melhor mas se respeite dê dignidade ao seu voto vote no melhor conheça a vida de cada candidato a história de cada candidato e escolha o melhor não vai surfar na onda dos malandros dos mentirosos dos canalhas dessa república dos chupins da república dos assaltantes do dinheiro público no governo ou fora dele porque roubam o povo no governo porque a política apodreceu no Brasil mas roubam o povo fora do governo porque o governo que apodreceu abre portas para a corrupção para que os desonestos da iniciativa privada também possam assaltar o povo trabalhador desse país esse é um sistema do conluio da parceria da sociedade entre uma elite corrupta parte de uma elite corrupta e a parte pobre da política brasileira que assalta o poder para explorar a maioria e preservar os seus privilégios olha ao meu redor veja se tem alguém aqui na operação Lava Jato aliás veja se tem aqui algum deputado com mandato que está com a polícia federal nos seus companhiares aqui só tem gente bem nós só andamos bem acompanhados não importa com quantos andamos queremos andar bem acompanhados com Mário Covas com Renato Abreu com João Darcy com Edinho com Serginho com Emerson eu só quero andar com gente que tenha dignidade honradez e decência porque a política não é lugar só de ladrões me perdoem aqueles que acham que a política é a morada dos ladrões desse país lá estão os ladrões mas nós queremos expulsá-los como Cristo com chicotadas explorou-nos do templo os pagãos nós queremos expulsar nas urnas através dos votos os ladrões do dinheiro público que assaltaram o templo da democracia nesse país e o povo brasileiro tem essa oportunidade ou o povo brasileiro usa o chicote do voto para açoitar a malandagem a rapinagem a patifaria ou o Brasil vai continuar patinando na lama da corrupção por muito tempo e o desemprego vai continuar crescendo a miséria aumentando as desigualdades sociais evoluindo a segurança pública desastrada permitindo a morte de milhares de seres humanos nesse país porque o PT fez com que o Brasil sepultasse em 10 anos de 2006 a 2016 324 mil jovens assassinados de 14 a 25 anos sete vezes mais o número de soldados mortos na guerra do Vietnã durante 20 anos e querem que essa organização criminosa voltem pelo amor de Deus se não acreditem em mim acreditem nos fatos eles são visíveis eles nos estraecem vocês não estão longe de Santo André veja vejam o que fizeram com o prefeito Celso Daniel vejam o que fizeram com sete testemunhas que foram sepultadas do túmulo da impunidade para não revelarem as razões e os verdadeiros responsáveis pelo crime pergunte aos irmãos do Celso Daniel aonde eles estão e porque lá estão uma caminhada um caminho uma marca registrada na história com sangue isto se chama organização criminosa não há como não denominar de organização criminosa me perdoem podem me atacar usem os fogos na internet venham todos para o ataque vão lá no esgoto fétido onde estão os ratos produzindo lixo para enxovalhar a honra das pessoas de bem vão até lá busquem esse lixo tragam a tona agridam mas nós não vamos parar de falar a verdade até o último segundo deste jogo porque este jogo não terminou não há ainda um resultado final para este jogo estão tentando ganhar o jogo no tapetão estão tentando ganhar o jogo antes da hora é preciso mudar o jeito de jogar este jogo para mudar o resultado que o Brasil quer que é a favor do povo brasileiro digam se não tenho razão o que está acontecendo no Brasil nós somos idiotas nós somos analfabetos políticos nós não entendemos nada de nada nós vamos ser empulhados por ele outra vez nós vamos ser enganados nós vamos ser iludidos eles vão nos levar no campo da mentira até o gol do desastre eles querem que façamos este gol da tragédia eles querem a repetição da tragédia conosco não eles não nos terão ao seu lado e eu tenho certeza que em Guarulhos as pessoas inteligentes que ainda não se decidiram as pessoas inteligentes que equivocadamente se decidiram pelo nome errado ainda tem tempo até domingo para pensar melhor para meditar para refletir e para escolher o que é melhor para o Brasil eu tenho certeza absoluta o melhor para o Brasil não está nesses extremos desesperados intolerantes odiantos e violentos corruptos insensatos e incompetentes a solução para o Brasil está no equilíbrio na maturidade política na capacidade de articulação na capacidade de comunicação com o povo para buscar celebrar um pacto nacional um verdadeiro mutirão de mudança no Brasil para melhorar a vida da nossa gente morrendo no Brasil e um pacto é um pacto e uma morrendo Obrigado.